Veneno, veneno, veneno pinga da boca daquela cobra Oi, tava me olhando um dia não ia pra ela e digo Sou vaque veneno, veneno Veneno pinga da boca daquela cobra Oi, tava me olhando um dia não ia pra ela e digo Sou vaque veneno, veneno Veneno pinga da boca daquela cobra Oi, tava me olhando um dia não ia pra ela e digo Sou vaque veneno, veneno Veneno pinga da boca daquela cobra O que você está fazendo, Fausto? Eu estou reforçando as anteparas da borda de ataque. Então, tem uma consideração que eu vou fazer aqui, é o seguinte, ele vai ficar nessa posição, vai ficar assim, então o que acontece, aqui é o deck, aqui é a parte de baixo, onde vai passar a água, a água está aqui, então o que eu faço, se uma pessoa ficar em pé aqui, se ela ficar em pé aqui, o que vai acontecer? Ela tem que ser sustentada, senão a coisa cai, né? Se botar o peso. Mas por que que não pode cair? Lógico, a gente está fazendo, isso aqui é um passadiço, a pessoa vai andar aqui em cima e aqui dentro nós vamos guardar as coisas, né? Vai ter a corrente, vai ter defensa, um monte de coisa. E também, a gente tem essa hidrodinâmica. Se o barco mergulhar no mar, se tiver um mar muito grande, às vezes pode acontecer com ondas cruzadas, e aí isso aqui então vai forçar o barco para cima, ele vai bater e vai sair, não vai mergulhar para não capotar de pro, dependendo da velocidade, né? Se tiver velocidade muito forte, a gente pode capotar de pro. Então o que acontece? Isso aqui é o poder da geometria no barco. É uma transferência de energia. A energia que é colocada em pé aqui, nesse sentido, ela se transforma para cá. Então o que ela vai fazer? Ela vai empurrar o deck para lá. E tudo isso aqui teria que ceder para a pessoa cair, não é isso? Para eles fazerem assim, está vendo? E se fazer assim, a gente vai ter que empurrar aqui embaixo, vai ter que fazer isso, vai ter que empurrar. Mas isso aqui vai estar apoiado no deck, vai ficar assim lá, está vendo? Vai ficar assim, certo? Se a pessoa pisar aqui, a tendência é fazer isso. Então, se a gente reforçar aqui tudo, essa força que está aqui, ela vai passar para lá. Ela vai começar a forçar aqui, e força todo o deck. O deck não vai ceder, e nem vai se partir. Então isso vai se sustentar ali em cima. Agora, eu poderia fazer um triângulo, não é, Atreliça? Fácil fazer. Rapidinho faria. Ficaria feio porque aí começa a ferir um pouquinho o visual, o design. Então o que a gente faz? A gente faz uma curva onde fica bonito, enche os olhos, aumenta o lugar para depositar, para se fazer o depósito das coisas, tá? E a transferência continua igual. Então, a priori, é uma treliça, triangular. O que a gente faz? A gente tem que especular o máximo possível, como é que eu vou aproveitar melhor isso? Então nós vamos fazer o quê? Esse formato aqui, porque ele dissipa gradualmente um círculo, ele é distribuído a carga nele todo. Então o que a gente faz? É um semicírculo. Então a carga aqui vai ser dissipada para cá. E ela vai ser transmitida por aqui. E eu compulso espaço muito maior que se eu botasse uma peça triangular aqui. Entendeu? É isso que a gente está fazendo. Então a gente vai reforçar ali, criar esse reforço para sustentar isso. Além das longaninhas que a gente vai botar transversal, tá? Porque vai ficar uma frente. Não vai ser nada pontual. Tudo que bater aqui pontualmente vai ser dissipado ao longo de toda a borda de ataque. Então nós vamos transferir essa energia para cá, tá? E para os lados. Isso é o que eu vou fazer agora. Tá bom? Então a gente vai botar a carga. O que a gente faz é ter essa ciência e botar a carga necessária. Não mais, tá? Então o que a gente vai fazer? O que suporta? Põe um fator de segurança, tá? E faz a peça para economizar, ficar mais barato e tão forte quanto, tá? Fica um serviço muito bem feito. O barco fica leve. O peso é fundamental para a velocidade do catamarã. Com muito peso, o barco não anda. Você tem barcos aí, construtores que não se preocupam com isso, fazem o barco pesando. Um barco de 50 pés pesando 23, 25 toneladas, tá? Em fibra, mesmo em espuma, sai esse peso. Esse aqui em madeira, né? Vai pesar a metade, talvez. Eu não vou falar quanto vai pesar, não. Mas muita gente já sabe que a gente fez uns cálculos em torno de um peso aí. E que vai alterar um pouquinho esse peso do cálculo inicial. Que para a gente é melhor, dá mais estabilidade. É porque alguns compensados foram trocados, tá? A gente veio de botar de 8, botou de 10. Então tem uma diferença. Essa diferença eu tenho que calcular. Ver quantas chapas, né? Dessa que eu gastei, que eu troquei. E aumentar esse peso, tá bom? Não, não é muito, é pouco. Você já está reaproveitando pedaços de compensado ali, né? O que sobrou daqui, o que sobrou daqui, eu vou aproveitar agora aqui para fazer os reforços, tá? Ali, ó, aquelas peças. Tudo isso aqui eu vou aproveitar. Aí ele está cortando. Posso transformar essas peças aqui, ó. Tá vendo? O que vai ficar aqui, ó. Elas vão ficar aqui, ó. Tá vendo? Transformam ela nesse aqui. Então, eu tendo aqui 4 peças dessas, acabou. Porque ela não vai, ela vai dissipar essa energia, porque vai ter um monte de escorros e longarinas aqui, para dissipar a carga. Você, quando pisar aqui, você vai forçar todas, todas elas. São, 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 é, nove. Então, pisou em uma, mexeu com nove. É isso aí que a gente faz. Para aliviar peso, tá? E facilitar o trabalho. Aqui é o seguinte, pessoal, eu joguei a sujeirinha, estava encrustada aqui para o cantinho. Aí, eu venho com a mão mesmo, porque não tem nenhuma ferramenta que me ajude a tirar essa, essa sujeira mais grossa daqui. Por enquanto, eu tiro o excesso para não entupir o respirador rápido demais. Bom, depois, eu venho com o formãozinho para tirar essas colinhas que caíram e alguns excessos. E aí, eu venho com o formãozinho para tirar essa colinha. E aí, eu venho com o formãozinho para tirar essa colinha. Como a luciole. Quanto tempo pode durar? Quanto notí? Quanto tempo? Quanto tempo può durare? Quanto tempo può durare? E aí E aí Olhem essa simetria, Brasil! Viu? Bonito, não é mesmo? Não tem para as da borda de ataque. Faço estar espalhando aqui pra gente poder colar este reforço. Passou a tupia aí só pra dar uma quebradinha nessa quina. Passar a tupia e a recompensada é ruim, né? É, tá meio cega. Faço colocou essa peça no lugar, tirou, colocou novamente, agora tirou novamente. É, o que acontece... 4 milímetros aqui e faltou aqui em cima. O que acontece é que eu tenho que dar uma inclinação, tá vendo aqui? Essa linha aqui vai te sair. Essa parte aqui vai sair, ó. Por quê? Porque você tem que dar inclinação pra correr a água. Se eu tirar pouco aqui, quando o barco estiver fazendo isso, se estiver chovendo ou estiver dando spray do mar, vai haver um acúmulo de água e peso no barco. Então, o que a gente faz? A gente dá uma inclinação, agora tem que calcular até quando essa inclinação vai deixar a água correr, tá? Então, nesse caso aqui, a inclinação que eu dei, é que a pola tem que ficar aproada, assim, ó. Quer dizer, tem que ficar empolpada, né? Apolpado. 41 centímetros. Aí a água fica parada, ela não corre nem pra um lado nem pra outro. Ela não vai pra frente nem pra trás. Se o barco ficar só 40, aí o que acontece? Ele vai descer devagarinho, mas desce. Ficar 42, a água voltar. Vai haver um acúmulo no barco. Ela vai empossar em cima do barco. Então, eu não vou errar 40 centímetros nessa linha d'água. Ela tá calculada pra ficar no horizontal, porque eu tô respeitando o centro de massa, tá? Agora, o tempo de resposta depende dessa inclinação. A água bateu, ela vai escorrer logo. Então, aqui, ela vai escorrer tanto pra um lado, como pra frente. Ela tem duas maneiras de escorrer aqui. Então, ela vai ter que sair. Eu não quero ela ir. E, ao mesmo tempo, respeitando o design, pra não ficar... Respeitando o design, você não vai se notar isso aqui. Não vai se notar. Mas acontece que o barco, ele dá mais trabalho, mais manutenção. Pô, você fica preguiçoso quando você tá no barco. Você não quer trabalhar muito. Então, o que você faz? Você põe a natureza pra trabalhar. Você respeita as leis da natureza e põe no barco. Dota o seu barco dessas defesas. Então, a água que bater naquela parte da frente, ela vai escorrer pra onde eu quero. Eu tô dizendo que ela vai escorrer pros lados e pra frente, tá? Porque se o barco estiver adernado, ele faz esse movimento. E aí, a água vai girar e ela vai sempre ser jogada pra fora do barco. Nas laterais, aqui atrás, toda ele... Eu tô chutando a água pra fora. Toda a natureza vai trabalhar pra tirar o que eu não quero. Que é, no caso, acúmulo de peso. Que é a água, tá? E outra coisa. A água, quando acumula, ela tem aquele efeito de superfície, né? Quando ela vai, vão toneladas. Então, esse barco não vai entrar água de cima e cair dentro do casco. Não. No casco, só se for água por baixo. Por cima, eu eliminei todas as possibilidades. A não ser que seja... Pra essa água bater aqui. E lá na escada, ela tem um, dois, três obstáculos pra descer no casco. Ela não vai chegar lá. Porque aí vai ser retida antes. Porque eu tô colocando esses obstáculos. Falhou um, tem o segundo. Falhou o segundo, tem o terceiro. Tá? E aqui ainda tem uma capacidade de armazenar água muito grande. Tudo isso pra não ter problema. Pra não dar manutenção. Pra não dar coisa estragada. Estragar a bomba. Não ter umidade dentro do barco. Principalmente, quando você tem água salgada. Água doce, ela vai. Mas a água salgada, que você suja aqui, suja aqui, que você vai contaminando tudo com sal. O sal, ele faz com que a água, água doce, água comum, seja mais transmitível, né? Transmite mais a corrente elétrica. Então, dá mais eletrólise. Tá? E aí, a gente tá evitando o máximo. Né? Então, quer dizer, quando você põe o barco na água e vai habitar, você tem que tomar esses cuidados. Então, pra minimizar esses cuidados, a gente já faz tudo preparado pra não ter o problema. Tá? É isso aí. Habla, é bichinho que fala. Ela fala que eu falo muito. Mas acontece que o tema é longo, né? Vocês, lembra-se, o objetivo dessa mostração, dessa mostragem do barco pra vocês, ele é custeado por cento e poucos apoiadores. Só o resto vê, só vê e aproveita. Então, vocês têm uma noção aí, graças a esses apoiadores, de os cuidados que você tem que tomar na hora que se faz um barco. O barco é uma coisa complexa. A natureza, ela age em todos os sentidos. Você tá mergulhado dentro de forças. E a gente tem que saber quem são essas forças, a intensidade dela, como ela age. E aí, você vai criar. Aí é o poder do homem, né? Dele deslizar, escorregar, desviar, fugir disso aí. E é o que a gente faz. A gente, quando constrói um barco, nós temos que fugir desses problemas. Deixar as forças da natureza fora, tá? E preparar isso aqui pra suportar bem a força da natureza. Respeitando a natureza. Ela é assim, então, vamos botar uma coisa de uma forma tão compacta que ela vai se comportar bem. Então, a gente procura fazer isso. Agora, vocês sabem que tudo tem que tomar um cuidado. Aqui tem uma inclinação, lá tem uma inclinação. Então, é evitar corrente de ar muito forte, salgada. Tudo isso. Você tem que ter um monte de breaks pra evitar isso. Mas vai chegar lá ainda. Tem a manutenção da gente ainda, que a gente vai ter que fazer. Então, é impossível você eliminar todos os problemas de intempéries da natureza. Mas você minimiza, né? Você diminui bastante. Salva mais tempo pra você passear, conversar. Sei lá, né? Viver a sua vida. Normal o que você quer fazer. Não ficar só se dedicando à manutenção. Que é cara. Eu não sei por que que esse... Esse... Facão, ele custa X pro fazendeiro. Pra nós, três, quatro vezes X. Por quê? Porque é pra barco. Meu material, tudo certinho. Mas como é feito pra barco, tem esse preço. Infelizmente, é isso. Então, a gente tem que tomar outras atitudes pra não deixar e perder as coisas. Bora trabalhar, Fausto. Trabalhar. Agora vamos começar a colar estes quebra-cabeças. A gente tem que tomar as coisas. 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 As coisas. Então, a gente tem que tomar as coisas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí vem passando em toda a área de fora a fora. Com certeza você gostou desse vídeo, então deixe seu like, ative o sininho das notificações e inscreva-se no canal. Tchau, tchau.